E quando a gente fala de festa, já pensei em outras festas. Lovinas, verão, várias atrações, alaúsa, Bizay, nossa querida Vintay. Eu já estou empolgado para essa temporada de verão. Eu estou preparada. Se prepare que a gente vai trabalhar. Eu já estou animada. Tem muita coisa acontecendo. Só vou falar uma coisa que a Paula vai lembrar. De nós, né? Então vou deixar para você cantar a afinação. A música da Bizay com a Eduarda Brasil. Essa música é maravilhosa. Teve trechinho? Não teve trechinho porque era uma participação, né? Mas está incrível. E o show da Bizay, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. A presença de palco da Bizay. A Laúsa também, que já é bem tradicional, né? A gente tem uma empolgação, animação. Já é cara de carnaval, de verão. Vocês sabiam que o ator da novela Pantanal, que é daqui de João Pessoa, ele era um vocalista da banda Laúsa. Nossa, não sabia. Sim, aquele que eu esqueci o nome agora. Mas aí já vai a produção. A produção já bota aí a foto dele. Olha, se liga aqui no meu clipe. Produção, cinco, quatro, três, dois, um. Pronto. É esse aí. Esse aí. Gostou a agilidade. Estava na Laúsa, só que aí é porque ele gosta da banda, ele gosta de carnaval, porque a Laúsa traz essa coisa do carnaval. Mas eu vou parar de falar um pouquinho. Vamos conferir? Vamos conferir, é melhor. A gente vai conferir, né? Vamos lá. Vai. A animação foi o que não faltou em mais uma edição do Esquenta do Verão Lovina, que aconteceu neste fim de semana. A trilha sonora ficou por conta da banda Laúsa, a primeira atração a se apresentar e que agitou os festeiros de plantão. A gente já fez várias vezes aqui no Lovina e é sempre a mesma energia para uma banda que está com 24 anos. A gente nunca pensou que chegaria nessa marca e trazer essa galera toda para ver a Laúsa. Isso é maravilhoso e a gente nunca pensou que chegaria nisso. Todo ano é sempre uma alegria que rejuvenesce, né? Nos nossos corações. Tem muita gente que confessa para a gente e a gente só sai uma vez no ano, que é para ir para a confraternização de todas as pessoas, todos os amigos de João Pessoa. E tem novidades vindo por aí, né pessoal? Já vou convocar desde logo, próximo ano vai ser os 25 anos da Laúsa. Nós vamos fazer uma das maiores festas que João Pessoa já teve. Vamos reunir todas as bandas das antigas, né? Banda de pagode, de pop rock, né? Vamos fazer um festival, um festival 2000. E outra coisa, eu acho que a gente vai fazer um show em janeiro, viu? Não sei, a gente está pensando nisso. Se Bruno deixar, a gente faz. Em seguida, a rainha da sofrência paraibana subiu ao palco com energia contagiante de sempre, que rapidamente foi passada para o público através da voz marcante da Abizai. Esse ano, em janeiro, eu vim aqui no Louvina para fazer participação. E hoje, quando eu fazia o mesmo trajeto, só que vindo para fazer meu primeiro show aqui, abrindo o Verão Louvina, me tomando uma emoção tão grande, eu estou tão feliz, louca para subir nesse palco e entregar tudo, tudo, tudo. Ah, estou feliz demais. As melhores expectativas são maiores do que um sonho isso aqui. E agora, o público fica na expectativa para as próximas edições, que prometem muita música boa e contagiante. Aguardem que 2023 tem muito mais. Gente, que show, que evento, queria muito estar lá, mas eles me representaram, viu? Animadíssimo. É só o começo, viu? E eu estou preparada para o nosso desenho. É só o começo, que ainda na semana que vem, na próxima, na outra, tem muita coisa para acontecer nesses festivais de verão. E a gente vai estar lá. Adivinha quem não vai perder? Nossa. Ai, gente, eu quero muito, sabe o quê? Pedro Sampaio. P, eu estou animada. Eu confessava. Gente, eu só quero, eu quero ir também no primeiro dia. Para o Denis, para o Denis. Por que você tem essa maldade? Nossa, pensando aqui com quem eu quero ir, não sei. Ah, tá. Nossa, não sei, tem tanta gente legal que vai se apresentar. Você tem o interesse, tem várias atrações. Quem sabe uma compra de Sampaio com o Emil, ou Ludmilla contigo. Não sei, isso aí vocês vão acompanhar, né? Vai acompanhar.